Olá amigos e amantes da Tereza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estou a iniciar uma nova frente de trabalho, eu vou começar aqui a fazer o muro da parte da frente da casa, porque eu tenho que fazer o muro que eu tenho que meter o contador da ilha de cidade para Zeneu, tem que ficar mais ou menos aqui nesta área, e o contador também dá água, para depois que quando as entidades virem cá meter, já está tudo certinho para eles fazerem as devidas ligações, a luz vai vir ali daqui ao posto, depois a água vai vir aqui no ramal da estrada, e eu já consegui fazer o acerto, está mais baixo ali do que a estrada, e vou tratar esse quadro de muro, e depois para aqui, aqui vai ficar o portão de entrada, que é mais ou menos aqui, mesmo em frente à porta principal da casa, e depois aqui vai ficar o portão para a carrinha entrar, onde está este, e isto agora tem que recuar 2 metros e meio ali da estrada, até aqui, e já estive a tirar os níveis, e já estive a fazer as medidas, e também agora, seguidamente, vou retirar este muro aqui, para depois chegá-lo para aqui nesta direção, vai ficar tudo certinho, e fica ali até o muro do vizinho, para quando eles acatruarem esta parte aqui, que esta parte foi cedida à estrada, para quando eles acatruarem isto, para ficar tudo certinho, tudo niló, depois vou retirar esta pedra também daqui, que eu preciso dela, para ter ali no meio da obra, e aquela lá da canada, também vou retirá-la, que depois os caminhões vão começar a passar por ali, para depois ver os materiais, lá para trás, para o pedra para terneiro. E agora, já estive a fazer aqui, com as pedras, com o cesto, e depois vai ampliar, para ficar claro, vão ampliar aqui neste sítio, outro aqui a meio, a 3 metros, e outro lá, aqui também vai ampliar, depois aqui, este muro que vai unir, que vai unir este, eu vou fazer um redondo, vou fazer um redondo aqui, para quando os veículos entrarem na canada, fazerem a manobra melhor, para ficar um redondo, aqui neste sítio, para unir aqui o muro da parte da frente, ao muro aqui, encostado à canada. E assim, agora vou começar a retirar ali, as pedras daquele muro. E assim, agora vou começar a retirar ali, as pedras daquele muro. e aí eu vou começar a retirar ali, às pedras daquele muro. Ela vai segurar ali, porque é o muro que está acontecendo. E aí eu vou começar a retirar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos utilizar aqui blocos de 20 cm de espessura e 40 cm de comprimento para fazer o muro. E depois, colheres com ferro de 12 cm de espessura para ficar bem reforçado. E agora, vou continuar ali até a pedra do muro. Vamos lá. 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 A noite está quase a chegar. Mais um vídeo no canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Próximo dia.